Oi, obrigado. Nós poderemos cantar do teu amor para o céu. Eu não lembro o que eu fiz antes, então, por que você não comece? Das montanhas e dos mares correm teus rios de amor por mim. Então eu abrirei o meu coração para o curador me libertar. Eu estou feliz por estar na verdade e diariamente vou levantar as minhas mãos, pois vou cantar para sempre sobre o teu amor que desceu. Das montanhas e dos mares correm teus rios de amor por mim. Então eu abrirei o meu coração para o curador me libertar. Eu estou feliz por estar na verdade e diariamente vou levantar as minhas mãos, pois vou cantar para sempre sobre o teu amor que desceu. Eu me sinto como se estivesse dançando. É insensatez, eu sei. Mas quando o mundo ver a luz, eles vão dançar com alegria como nós estamos dançando agora. Vamos cantar. Cante e dance para Jesus. Eu cantarei teu amor para sempre. 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 Eu amei, eu amei, Jesus. Obrigado